O 2L tá chamando E é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seus desejos Quer me ver cara a cara? Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer, só que agora eu não tenho mais tempo 50% safada, 40% maluco, o resto que sobra toda dramática Fica de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu colo e fazer dinheiro pra nós mesmos cada 50% safada, 40% maluco, o resto que sobra toda dramática Fica de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu colo e fazer dinheiro pra nós mesmos cada E é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seus desejos Quer me ver cara a cara? Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer, só que agora eu não tenho mais tempo 50% safada, 40% maluco, o resto que sobra toda dramática Fica de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu colo e fazer dinheiro pra nós mesmos cada 50% safada, 40% maluco, o resto que sobra toda dramática Fica de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu colo e fazer dinheiro pra nós mesmos cada Ed, mesmo, eu tô lá Y olha uma coisa a bateria Fica de canto se eu não tô lá Fica de canto se eu não tô lá Fica de canto se eu não tô lá Abônimo, eu tô lá E aí